A Garotão TV conversa a partir de agora com o presidente do Jave, finalista da Liga Sulzense de Futebol Série A do Campeonato 22-23. E, Ronaldo, seja bem-vindo à Garotão TV. Parabéns por ter chegado à final. Como é que se encontra o Jave para enfrentar esse difícil adversário que é a equipe do Lastro? Boa noite aos ouvintes do canal Garotão. Boa noite aos que estão nos ouvindo agora e à equipe do Jave. Mas a nossa equipe está preparada, né? Estamos sempre preparados, sempre lutando aí, dando os treinos aqui no verão, inclusive treinando agora. E estamos prontos para enfrentar o Lastro, que é uma grande equipe também. E nós vamos, se Deus quiser, chegar lá, né? Lutar pelo título, né? Como é que está essa preparação aí, Ronaldo? O Lastro, mais uma vez, chegando à grande final. Como é que está essa preparação, o trabalho, o foco, né? Que nós estamos aí há 17 dias da grande final. É para a gente ter um, vinha sempre treinando aí, um preparador, vinha fazendo um preparador físico, um trabalho físico. Deu uma parada um pouquinho agora, mas como nós conseguimos ver esse campo aqui, agora estamos todas as quartas à noite, estamos treinando aqui. E estamos, o time está bem, está bem, está bem de perna e tudo. Faltam umas peças aqui que não vêm hoje, né? Mas, se Deus quiser, na final vai estar todo mundo, né? Se Deus quiser, para nós conquistar o tricampeonato, né? E, Ronaldo, vocês já disputaram uma final contra a equipe do Lastro, quando ela usava as camisas do Vasco, lá da região dos núcleos de São Gonçalo. Disputaram uma final com a integração. Pela Liga Sousense, o Javre levou a melhor. Pela integração, quem levou a melhor foi a equipe do Lastro. E agora, é o Tirateima? É, mais ou menos um Tirateima, né? Eles falam que não era o Lastro, né? Eles falam que era o Vasco naquela época, mas a gente se conseguiu, se conseguiu, se conseguiu, se conseguiu, se conseguiu campeão, né? Em 2015, em cima do Lastro, né? Que era a equipe do Lastro. E agora, na Copa de Integração, eles estavam presentes, viu que o nosso time mandou no jogo, tivemos tudo, mas felicidade, fomos para os pentes e eles levaram a melhor. Acho que é um Tirateima, um Tirateima que eu acho que, vamos ver se nós levamos a melhor, né? O Javre teme o poderio do Lastro? Não, não. Temos respeito, né? Temos grande respeito pela equipe do Lastro. Comandado por um grande treinador, um ex-jogador, profissional. Uma equipe de uma... Comandado por um prefeito, um médico, né? Tem condições financeiras diferentes da gente, né? Muito, muito diferente. A gente vai ir, eu, Tominho, Francisco, lutando aqui, mas com as ajudas... Mas nós não temos, não. Temos de jeito nenhum. Temos respeito. Acho que a gente tem um respeito por eles, né? É uma grande equipe, do jeito que a gente pode se consagrar campeão, eles também podem. Mas a gente vai tentar neutralizar as peças deles, né? Para a gente chegar lá. Então, dia 3 de junho, entre o médico e o poeta, o presidente poeta vai levar vantagem. Com certeza, com certeza. Vamos lutar para isso. Estamos lutando para isso. Estamos tentando fazer isso para não chegar lá, né? E, Ronaldo, muito obrigado. Uma alegria ter você aqui mais uma vez aqui na Garotão TV. Está devendo uma visita lá na resenha, levar uns poemas lá, uns aboios. Dá para trazer algum aboio aqui de improviso aqui, algum verso? Não. A visita eu vou fazer qualquer hora eu vou fazer. Fazer um verso agora é difícil. Como eu passei por esse... Esse... Entrevista. Esse entrevista da vida aí, eu vou dizer mais ou menos um versozinho assim. Quem tiver uma mulher boa, Zé Lidera Pão Carinho, não quer para não ficar sozinho e chorar arrependido. Não pense que é sabido deixar a mulher decente para ir beber água ardente e chorar da botequinha. Show! Está aí o nosso poeta, Ivonaldo. A mão do coração aqui para o Ivonaldo. O presidente do Jave, aboiador, vaqueiro campeão e também poeta. O presidente do Jave com imagens do Bruno Rafael para a Garotão TV.